Pessoal, beleza? Aqui é o Carlos. Estou de volta pra gravar mais um vídeo pra vocês. Hoje nós vamos falar do episódio 20 da 13ª temporada da série Supernatural. Bom, o episódio foi, mais uma vez, focado no Arcanjo Gabriel. O Arcanjo Gabriel, que era um personagem muito querido, que acabou sumindo na 5ª temporada. Naquela época, se especulava, aliás, não tinha-se a certeza que ele estava morto, mas ele não estava. Ele retornou no episódio 18 e agora no episódio 20 foi um episódio até muito focado no que aconteceu com ele nesse meio tempo. Sabia-se que ele tinha sido capturado pelos modeus e torturado esse tempo todo, mas não se sabia o real motivo disso. E o episódio começa com o Gabriel brigando com o ser, com umas garras muito fortes, e ele consegue matar esse ser. Só que ele fica muito ferido. Então ele chega até o Dinho Sen, que estava no quarto. Os dois estavam discutindo se realmente valia a pena ir atrás do Arcanjo Gabriel quando ele chega. Quando ele chega, vem duas criaturas atrás dele, que eram os irmãos daquela criatura que ele matou. Os dois atacam o Dinho Sen. O Gabriel consegue matar um deles e o outro foge. Aí o Gabriel explica que eles eram, na verdade, semideuses ou bestas divinas. Que foram eles que ajudaram o Gabriel a se esconder quando o Lúcifer pensou que tinha matado ele. E ele estava vivendo num paraíso cheio de mulheres, jogos, enfim. Só que o líder, o pai dessas bestas divinas era o Trickster Lock. Trickster Lock, que inclusive é idêntico a ele. O Arcanjo Gabriel, na verdade, tinha outra aparência. Mas como ele queria fugir dos seus irmãos anjos, ele escolheu ter a aparência do Trickster. O Trickster conseguiu dar a aparência dele ao Gabriel e ensinou os truques que ele usava. Em troca, o Gabriel salvou a vida do Loki de um perigo. Ou seja, era uma troca de favores ali. Só que o Loki entregou o Gabriel ao Asmodeus com medo do Lúcifer vencer a batalha do Apocalipse e achar o Gabriel e matar todos eles. Ou seja, se o Lúcifer vencesse, o Gabriel estava no domínio do Asmodeus, em posse do Asmodeus, aí era o problema do Asmodeus com ele. Eles ficaram, digamos, de fora da situação porque eles tinham medo do Lúcifer. Então, basicamente, é isso. Aí tem a luta final. O Jim deixa o Sam e o Gabriel lutando contra o último filho do Loki e vai atrás do Loki sozinho. Mas quando ele chega lá, tudo não passava de uma projeção, de um holograma. O verdadeiro Loki estava em outro lugar. Aí o Loki chama o Gabriel de covarde e egoísta e diz que ele vai morrer por isso. Mas aí o Gabriel diz, não, você vai morrer primeiro. E vai e assassina o Loki. Aí tudo se resolve, o Gabriel estava obcecado pela vingança, ele consegue a sua vingança. E aí há um diálogo entre o Jim, o Sam e o Gabriel. Aí o Gabriel topa ajudar os irmãos Winchester a ir atrás do mundo do vazio. Atrás da Mary, do Jack e do anjo Miguel. Ou seja, ele meio que perde o medo da situação, porque eles precisam da graça do Gabriel para abrir a fenda de novo. Porque quando o Jim voltou de lá, a fenda se fechou. Então, nos próximos episódios, o Gabriel vai topar ajudar eles. Provavelmente a fenda vai se abrir de novo. E um destaque é que nesse meio tempo apareceu algumas cenas do mundo vazio. O Kevin, que é o profeta, o mesmo que morreu no mundo normal, digamos assim. Lá no mundo do vazio, na dimensão paralela. Transmitiam um recado do Miguel para o Jack. Dizendo que mesmo se ele ganhar, ele perde. Um recado misterioso. Ou seja, ele provavelmente está tramando alguma coisa aí para atingir o Jack. Então, agora só no próximo episódio, no episódio 21, que a gente vai entender melhor como vai funcionar essa trama. Mas Supernatural está voltando a ficar bom de novo. Nesse episódio não tivemos nem o Castiel, nem o Lúcifer. O Lúcifer já não aparece há dois episódios. E devem voltar a ambos episódios, até porque eles são fundamentais para a história. Então, vamos aguardar o desenrolar dos próximos acontecimentos. É isso, quem gostou do vídeo, curta, inscreva-se e compartilhe com os amigos, beleza?